Fala galera, Dr. Pimenta na área e hoje eu quero dar uma sacada milionária do McDonald's para vocês. Mas eu quero trazer realmente aí para o nosso público, para o nosso dia a dia. Um cliente meu totalmente fora de um dos ramos que eu trabalho me perguntou o seguinte, Dr. Pimenta, eu vendo botijões de gás na minha região do ABC em São Paulo. É possível eu aumentar o meu faturamento? É possível sim, porque tem a sacada da batata grande por um real a mais que eu vou explicar para vocês agora aqui. Ele vende uma média de mil a mil e quinhentos botijões de gás por mês na região dele e no raio que ele atende tem aproximadamente dez concorrentes. Então ele tem dez concorrentes no seu espaço físico de atendimento naquele raio que ele percorre e sendo assim ele tem uma concorrência um pouco maior? Tem. Só que daí o que ele pode fazer de diferencial para vender mais ainda? Aí eu perguntei para ele, você vende capa para botijão? Ele disse que não, porque não é todo mundo que quer. Realmente, se você vai no McDonald's e eles perguntam, batata grande por um real a mais ou um Big Mac por cinco reais a mais, será que você compra? A cada dez pessoas, três compram. Ou seja, tem uma recompra a cada 30% de clientes. Por que eu falo recompra? Porque ele vai comprar um produto e na verdade ele vai fazer uma compra, digamos assim, encasada de um produto um pouco maior por um valor agregado bem baixo. Então por que não, de repente, você não vender aí o seu botijão de gás que eu citei desse cliente, por que não ele vender e oferecer aí a capa para o botijão de gás? Foi onde ele ficou um pouco fechado, dizendo para mim o seguinte, será que é viável? Nem todo mundo vai comprar. É onde chega a regra aí dos 30%. Portanto, a cada dez clientes, três tem muita chance de comprar. Por que? O principal ele já tem que é o cliente. Isso é a parte mais difícil. Agora você oferecer um trabalho, algo diferenciado para o seu cliente por pouquinha coisa a mais, é muito provável você ter uma chance muito grande de que essa compra aconteça. Aí eu falo ainda mais, eu perguntei para ele, como você entrega o botijão de gás? Qual o seu uniforme? Meu uniforme é uma roupa azul, ou seja, é um uniforme tradicional de certa marca de botijão de gás. Eu falei para ele, então por que você não faz diferente? Quantos entregadores você tem? Ele tem cinco entregadores de motos na rua fazendo essa entrega, fora um carro que ele tem. Eu falei, pega esses entregadores aí, um você coloca a roupa do Homem-Aranha, a outra do Super Mario Bros, a outra do Superman e vai entregar o gás. Porque ele queria fazer o quê? Começar a colocar receitas na fanpage, para o pessoal poder curtir, compartilhar. Isso favorece? Favorece sim, mas não é o público que ele quer atingir, ainda mais por ele ser algo físico. Então, eu falei para ele dessa sacada da roupa por quê? Isso já vai fazer um engajamento orgânico através do público deles, porque você imagina o entregador chegar e falar, o Homem-Aranha chegou para entregar o gás. O cara vai falar, poxa, deixa eu tirar uma foto com o entregador de gás aqui, o Homem-Aranha, e vai publicar na rede social e ainda vai marcar o comércio dele. Isso vai favorecer um âmbito orgânico muito maior, aonde ele vai fazer o quê? Vai ter uma crescente dinâmica no seu negócio com investimento mínimo, com coisa mínima para mexer no negócio dele aí. Aí também a música de espera do atendimento, o atendimento é muito importante. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que ele pode elevar ainda mais o faturamento com coisas mínimas. Então, essa é a grande sacada do McDonald's, a batata grande por um real a mais, foi uma sacada que hoje ele movimenta milhões no mundo dos negócios, e é uma sacada que você que vende gás ou você para outro tipo de comércio pode aplicar no seu negócio e ter um faturamento ainda maior. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado então, seja diferente, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Um super beijo e até o próximo!